Opa, opa, opa rapaziada, estamos aqui de novo na situação daquele jeitão né meu par Vai ter sorteio de 5 Fiat Uno aqui na cidade, lá no cassino, então vamos lá no cassino ver se é verdade mesmo né rapaziada Vê se vai virar, vê se um parceiro tá por aqui, tá não, tá não Vamos lá rapaziada, vamos ver se nós ganhamos alguma coisa nesse tal sorteio né Vamos lá ver se vira alguma coisa, pegar um carro bem chique pra ir lá rapaziada Se liga na nave do pai, com essa nave bem chique lá no sorteio Cassino, vamos no cassino então né meu filho Isso aqui é a nave hein rapaziada, cê é louco hein Geral indo pro cassino, acho que vai tá lotado lá se pá hein Se pá vai tá lotado lá, que é bom Ih rapaziada, faz tempo que não aconteceu isso comigo hein Faz tempo mesmo que não aconteceu isso comigo Vai ficar assim meu parceiro, então bora Bota o cinto pai Bota Faz o Ninho, tá mais bugado que eu, o que tá acontecendo com esse Ninho hein O Ninho tá muito louco rapaziada Tá lá batendo tudo rapaziada Que isso, acho que o pessoal tá tudo muito doido Olha o tanto de gente ali rapaziada Que é isso hein Show demais Isso aí meu parceiro Valeu aí chique Rapaziada, toma aqui no cassino Coisa boa, coisa chique demais Será que vai dar alguma coisa de bom aqui Da hora isso aqui Só nave aqui hein rapaziada, cê tá doido Ai Ih, fecharam ali Ih rapaziada, olha lá a fila que tá de gente cara Cê tá louco cara, que que é isso Ó a fila aqui rapaziada Que que é isso aqui, mano Pra que que é essa fila aqui rapaziada É pra sorteio Na merenda por Na merenda Filha do lanche Auxilo noia Pra ganhar linguiça Ai Ih Ai, então eu vou ser Eu vou ser Que é essa rapaziada Olha a loucura aqui A fila é rapaziada Eu vou ter que curar a fila Pra ganhar Com você De curar a fila hein Ixi Isso é linguiçona hein Isso é linguiçona hein Olha a minha calça branca Ixi Tô vendo nada aí Ai Eu acho que isso é Caraca cidadinho de bolsa 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 Ah, mas já conta né Já dá pra atingir o ponto G Tem um Uno com um ADM dentro Porra nada No arredor do cassino Não cara Eu sou tô austrofômito Quem achar ganha Vou pegar meu carro Ah, rapaziada Cara, tô apelando o cara de bike Cara Que loucura É melhor a pé Tem que achar o que? Com um ADM dentro Quem achar ganha Só que é muita pessoa Cara Tem muita pessoa Cara Tá ligando o game Rapaziada Se liga nisso É muita pessoa Mano Que isso? Achou? Achou? Acharam já? Já acharam Ah Vai ter mais quatro Vai ter mais quatro Rapaziada Tá ligando pra mim Rapaziada Tá invisível Pô, mas não tá ligando Porra nenhuma aqui não Eu vou aproveitar disso Pra tentar Tentar ir de moto Cara Não tô vendo nada Mas tô enxergando nada Rapaziada Tô enxergando nada Tá vendo Tem uma moto ali Peguei Próximo uno liberado Nada Tô vendo nada Rapaziada Segundo uno entregue Cara É muita pessoa perto Que tá legando Rapaziada Você não tá entendendo Qual o cara Que a gente bota ali Mecânico Aê rapaziada Deu uma carregadinha Qual que é o terceiro uno Aê Graças a Deus Carregou um pouquinho Pelo amor de Deus Cara Achei uma moto Ainda bem que eu achei Essa moto Pessoal já fica tudo Cara eu tô com impressão Que o próximo O próximo vai tá aqui Que é isso cara Achou Entra Caraca Que evento Doideira Rapaziada Ao redor do cassino Tão passando Do meu lado Não tão me vendo Ai 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 É você mano É você É você Terceiro uno entregue Ué Já foi Caraca rapaziada Que doideira esse evento Liberado Na onde Tem que achar rapaziada Em frente ao cassino Ali Aqui Sacanagem cara Sacanagem Deixa eu ver se eu pego a moto De volta Achar o uno Onde vai tá o último uno rapaziada Quase que eu pego esse quarto Vai cair no chão Deve ser aqui ó No meio do povão Em frente ao cassino rapaziada Faltando de gente cara Ai 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 meu bilhão Ai meu bilhão Ai meu bilhão Ai 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 Segundo que ganha Já passa pro outro Sai Ai ai Eita porra Ai ai Já o segundo que ele ganha Tira ele Tira ele Tira ele Ganha demenastrador Ganha demenastrador Meu Não Ganhei um uno Carai Ganhei um uno Ganhei um uno O segundo que ele ganha Já tira ele Ganhei um uno Carai Bora ver ali Você ganhou É isso rapaziada Carai O cara ganhou dois onos Não vale Pô sacanagem rapaziada Achei que eu ganhei um oninho Ai Pá Falta cinco Pra quinhentos Caraca rapaziada É isso aí rapaziada A vida que segue O evento não deu certo Com nós não Então é rapaziada Vamos voltar pro nosso trampo Aqui Eu não sei pra que lado Fica o chile de rapaziada Primeiro que chegar no monte Chile de foi por aqui Que isso rapaziada Tô indo aleatoriamente Perdidão Não sei pra onde fica o chile Não gravei Não gravei Ah Aqui tem helicóptero Né cara Chega rapidão Que isso cara Olha lá o chile de lá Que isso Não vai 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 Que isso carro Tá tirando Tá rodando Uma hora dessa Cara Aí é treta Lá o chile de lá Mas já deve ter gente Pra lá cara Aí não vira não Esse carro aqui Isso é meio treta Pra virar hein rapaziada Não vou chegar lá nunca Cê é louco Não chego lá Nesse chile de nunca Desse jeito aqui Tentei cortar caminho Mas não cortei Foi nada Ah Aí ó Ih rapaz Ih rapaz 4KM Ah vai ter ninguém Chegando lá Certeza Parou Sabia Ah rapaziada Vim a toa mano Cê é louco É portar pra trás hein Não deu bom não Que doideira Eita Doideira Que doideira Vamos voltar pra cidade né cara Não tem o que fazer 500 pessoas Cidade acabou de bater 500 pessoas mano Cê tá louco 503 pessoas online Rapaziada Eita Doido Fio Chama hein É pai 500 pessoas Né pra qualquer cidade não hein Respeita os cara Que os cara Representou aqui agora hein Cê tá louco rapaz São 500 pessoas Cê é louco Passa aqui pelo cassino Quem sabe tem um Um veículo perdido 50% É esse cara Também já aproveita E pagar um dinheiro né Cara 50% Que isso cara De novo cara Cidade tá muito pesada Cê tá louco São 500 pessoas Pesado demais Eventos E o bravo Tava tendo Quanto que ele corre Paleto fechado Que que falou É rapaziada Bora ver se vai Virar mais evento Uno de graça Bora ver se é verdade Bora ver se é verdade Rapaz Lógia Qual loja Vim pros cara Fala É do game Cara não dá pra saber Qual loja que é Vamos ver se é do game Vou lá na tora Olha lá rapaziada Só pra atrasar meu lado Ah não cara Pelo amor de Deus Aí atrasa hein Poxa Muita pessoa rapaziada Cê tá doido Tudo isso por causa Do ninho de firma Todo mundo querendo Um ninho Chama Respeito uno Rapaz Deve estar lotado De gente Cê é louco Olha só Tá travando É tudo rapaziada Cê não tá entendendo Muita pessoa Cara Olha só Muita pessoa Rapaziada Se liga Ah rapaziada Que isso Embaixo da água Não né Olha lá cara Que isso mano Que isso rapaziada Se liga Que que aconteceu Aqui cara Caí no limbo Embaixo da terra O limbo Rapaziada Ave Maria Aí é foda hein Ah Poxa vida Rapaziada Que doideira Tudo isso Por causa do ninho de firma Tá ligado Virou doideira na cidade Mas acho que eu consegui Um ninho Eu consegui 513 pessoas Tá louco rapaziada Valeu Isso aí rapaziada Isso aí rapaziada Aí meus pastrão Só de boa Meus cumpadi Cês querem dar uma Macaroninha pra mim aí Ali na garagem Mas agora tu Não pegou o carro de graça hein Peguei Peguei Queria ir na garagem Vai chegar aí Atropelar as pessoas Tá maluco cara Quem diz que eu faço as coisas Eu faço as coisas não Só depende Vamos só ver lá no e-mail Subindo um monte de bagulho Cê tá doido Que isso cara Centos e pouco Cidadão É gente demais Coritiano Faça essa baile Deixa eu fazer a baile Entende Vamos ver se alguém responde lá Eu Vai dar caroninha 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 Essa prefeitura Fez boa ação também Coisa boa Meu patrão Aí sim Caroninha Caroninha Você quer ver Onde vai estar uma doideira Agora Lá na mecânica Lá na mecânica Lá vai estar uma doideira Mais dinheiro no bolso Só que tem um detalhe Só tá recebendo um ano sem ter habilitação Ih rapaz Vai sair neguinho atropelado geral Valeu meu rei Tamo junto Aí rapaziada Acho que Vamos ver agora se deu certo Se eu consegui o Uno ou não Será que eu consegui o Uno ou não É tá aqui não rapaziada É tá aqui não Tomar chá será Vou tentar tomar chá Quer ver Tomar um chazinho aqui rapidão Pra ver se aparece E agora rapaziada Vamos verificar Vamos verificar se a gente realmente conseguimos pegar o Uno Tá ligado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Conseguiu pagar Tá aqui não cara O Uninho não tá aqui não E talvez tem Se tem um Uninho pra vocês Vai tá todo preto aí na verdade Não tá pra mim não cara Por que não tá aparecendo pra mim Você apanhou Contar pra vocês Não Apareceu lá Tudo certinho Foi feita a compra Pá Cupão Pix Tudo essas paradas Vou lá de novo Calma aí Apareceu os balãozinhos na tela Não tá aparecendo nada Aqui também não tá constando não Só que sumiu Mas tinha aparecido que foi a compra É Que apareceu que foi feita a compra também pra mim uai Apareceu balãozinho na tela Todas essas paradas aí Não foi Ah é Mas não tá aparecendo aqui Você tentou pegar aí É Aqui não tá aparecendo não pai Quantos caros você tem Dez Então vai puxa lá no final Vê se não tá lá Ele vai tá uma fotinha toda preta mano Tá não E tua cá tem Tá aparecendo nada Então espera Espera um pouquinho Vamos ver o Rui Vou tomar um chá Vamos ver se quando ele volta Vai aparecer pra ele Daí é só tomar um chá Acabei de tomar um chá Não tá aparecendo Negativo Pô sacanagem cara Fiz mó treza pegar esse trem aí É E agora cara Então mano Eu vou esperar meu amigo Que não tava conseguindo pegar Ele tomar um chá Vamos ver se ele vai ser Quando ele voltar É isso aí rapaziada Tamo tentando pegar a uninha aqui Por que eu tô doidinho Pra pegar esse uno Porque esse uno aqui Vai gerar bastante conteúdo Pra gente aqui no canal Tá ligado rapaziada Vai gerar muito conteúdo Top que a gente tá De fazer com esse uno Por isso que eu tô doidinho Pra pegar esse uno cara Acho que eu consegui Mas até agora não apareceu Vou continuar tentando aqui Se eu pegar o uno Eles vão verificar E aí aonde a cara que você tinha falado É a hora E aí meu patrão Pois é cara Fiz a compra do uno lá Com o cupom Tudo mais E não caiu não Vai entrar Depois que entrar Vai tá na conta Sim assim que Foi formalizado Como assim Formalizado Finalizado Foi finalizado Aí acabou o cupom Não mas você conseguiu efetuar Isso isso Apareceu os palãozinhos na tela Então né Então vou aguardar Valeu meu patrão Trabalha aí Pode fazer uma limpeza Aí Tchau Põe aí 468 468 Zé Priqueta Valeu meu patrão Carlene quer roubar teu carro ali Aham De que eu sinal Eu já dou uma agilizada Nela já Caraca Tu é bom de faca E mano Só um Meu cara Tentou passar em cima De meida Cara Cê viu Maluco Cê tá louco Foi só uma Eu acho que esse cara Vai voltar ainda Com esse uno Cara Esse cara Vai voltar Com esse segundo Regação Cadê o cara Deu kit Acho que Leu